E realmente o destaque não poderia ser outro, a não ser a seleção brasileira, uma partidaça ontem, um jogo emocionante. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão emocionante, um jogo pegado, um jogo disputado. E a seleção brasileira, enfim, conseguiu vencer mais uma vez a equipe da Argentina e vai à final da Copa América. Por falar em Brasil que venceu a Argentina, vamos acompanhar o material exclusivo do nosso Luan Soares, trazendo a repercussão da vitória da seleção Canarinho, ontem contra os irmãos, os argentinos no Mineirão. Bye bye Argentina, 2x0 pra nós. Chega mais Luan e a seleção. Fala Destri, tudo certo? Um forte abraço pra você e pra todos os amigos ligados aqui no placar Transamérica. Chegando com informações sobre a seleção brasileira que venceu a Argentina pelo placar de 2x0. Está classificado para a grande decisão da Copa América, uma excelente vitória. Gabriel Jesus e Roberto Firmino fizeram os gols e deram a vitória à seleção brasileira. O Gabriel Jesus, que jogou muita bola ontem, deu assistência, assim como o Roberto Firmino, mas jogou muito participativo, assim como o lateral direito Daniel Alves, que fez uma excelente partida, dando a vitória à seleção brasileira. O técnico Tite, que fez uma mudança no intervalo, botou o Willian no lugar do Everton Cebolinha, foi uma opção tática dele, perdeu um pouco na velocidade, mas conseguiu complementar o meio de campo, dando a vitória à seleção brasileira, que agora espera seu adversário, que sai hoje à noite entre Chile e Peru, que se enfrentam na Arena do Grêmio. O técnico Tite pode ter problemas na escalação para essa grande decisão, até porque o zagueiro Marquinhos saiu machucado no segundo tempo para a entrada do zagueiro Miranda. E o Mea Willian, que entrou no intervalo, acabou também sentindo no final da partida, pode ser algum problema, ou se não, apenas Reimers, não foi detectado nada ainda pelo Departamento Médico da Seleção Brasileira, mas vamos esperar nesses próximos treinamentos, o certo é que o técnico Tite deve fazer algum mistério até a grande decisão. Aí esperamos Chile ou Peru, claro que a preferência do torcedor brasileiro hoje é a seleção peruana, mas se tivermos um Brasil e Chile, será um jogão, um jogo de muito caráter decisivo, porque o Chile quer o tricampeonato da Copa América, a seleção brasileira quer mais um título, a seleção que é uma que mais venceu a Copa América e tenta vencer até porque é aqui no Brasil, e ontem a seleção brasileira fez um excelente jogo em cima da Argentina, que teve boas chances com o Messi, com o Agüero, dando bola dentro da trave, mas a bola não entrou dentro do gol, que é o que vale, a bola dentro da rede é o que dá o gol aos times, as seleções é o que importa dentro do futebol. Daqui a pouco eu volto, aí para falar a respeito sobre a Copa do Mundo Feminina, Até mais, Destri! Até mais, Luan Soares, trazendo a repercussão, as informações da seleção brasileira, partido importante, eu arrisco a dizer, claro que contra o Peru, 5x0, o placar foi muito maior, mas para mim é a melhor apresentação da seleção brasileira hoje. Exatamente, a melhor apresentação, há gente que conteste, até porque a Argentina em determinados momentos foi superior à seleção brasileira, mas há que se notar o seguinte, que o Brasil jogou contra uma seleção argentina, jogou contra uma seleção que tem o Messi, e o Messi é um jogador que desequilibra, que coloca as dificuldades. Então, se a seleção não jogou tão bem assim, não foi aquela maravilha, é porque do outro lado tinha uma Argentina que também não deixava a seleção brasileira jogar. Mas a seleção teve paciência em momentos de extrema felicidade, principalmente do Daniel Alves, que para mim é a melhor partida que eu já vi o Daniel Alves fazer em todos os jogos que eu já assisti do Daniel Alves. Uma partida fantástica, tanto em termos ofensivos quanto em termos defensivos, e quando precisava cadenciar, parar um pouco o jogo, segurar um pouco o ímpeto da Argentina, o Daniel Alves também se fazia presente, cavando falta, segurando um pouquinho ali. Então, com toda a sua experiência, foi para mim o jogador que destoou ontem, que fez um partidaço. Gabriel Jesus. Temos as imagens aí, jogada do Daniel, dá o come. Lógico, chapéu, mais aquele drible, mais assistência, tudo perfeito, né? E outro que tem que se destacar é o Gabriel Jesus também, que o Gabriel Jesus, num lance do gol, como agora você vai ver, ele não... Não caiu. Ele não caiu, ele mantém-se firme, mata ali o zagueiro naquele comezinho ali, e rola com tranquilidade ali para o Firmino completar. Então, um jogador que também, uma participação fantástica. Mas, enfim, a defesa da seleção brasileira muito sólida, muito firme também. E vamos destacar aqui o goleiro Alisson. O goleiro Alisson ali é uma coisa assim, engraçada, que às vezes o goleiro, para ser classificado como milagroso e tal, ele tem que ser espalhafatoso, ele tem que voar, ele tem que rolar no chão. E o Alisson, naquela falta do Messi ali, que ele foi buscar no ângulo, ele pega a bola com uma tranquilidade, não quis fazer todo um show. Então, ali pareceu uma defesa normal, pareceu uma defesa fácil. Mas, na verdade, não era uma defesa fácil. Altíssimo grau de dificuldade, mas o cara não precisa se mostrar, né, Silas? Não se mostrou. Vai lá, faz o feijão com arroz, cateia a bola, tranquilidade. Exatamente. Então, talvez isso não dê, assim, todo aquele glamour para o Alisson. Mas o Alisson, um excelente goleiro também. Enfim, um jogo fantástico, de igual para igual. A Argentina ali, como eu falei, tem o Messi. O Messi é um jogador que desequilibra, mas o Brasil conseguiu neutralizar a força do Messi e conseguiu aí passar para a decisão. E agora, pega o Chile ou pega o Peru, eu acho que os dois jogos são bastante complicados. O Brasil ganhou já de 5 a 0 do Peru, mas o Peru também não é essa baba toda que todo mundo imagina que seja. Então, a torcida está torcendo para o Brasil pegar o Peru, que vai ser mais fácil. Não, não é bem assim. E nessas decisões, essas seleções crescem. Dá para se comparar com uma Venezuela. Quando se pega uma Venezuela, ainda bem que nós vamos jogar contra a Venezuela, que é mais fácil. Não é fácil. Não foi. Não é fácil. Essa é a defesa que você está citando. Exatamente. O Alisson. Então, o Alisson, aquela defesa ali foi fantástica, né? Mas, enfim, está aí a seleção brasileira. Pelo menos ontem, eu acho que ela encantou o público que lá esteve presente. Vamos acompanhar também o VT da entrevista do técnico Tite aqui no Placar Transamérica. Vamos reproduzir esse material para o torcedor brasileiro comemorar essa vitória importante, a passagem até a final da Copa América. Vamos ouvir, Adenor, Leonardo Bach, o Tite. Você já falou que foi um grande jogo. Estou de acordo. O Scaloni disse que, para ele, a Argentina foi superior ao Brasil. Você concorda? É difícil. Vocês têm que fazer essas análises em cima do momento da demoção de uma circunstância do outro, do que foi. Aí a gente monta estratégia. Vocês vão avaliar. A gente diminuiu as ações do Messi. Explorou a velocidade pelos lados. Quando as jogadas de combinação aconteciam, elas sempre eram espremidas. A bola no pau foi falta antes do Dani. Então, ela originou a sequência. Foi um contra-ataque em cima de uma jogada que aconteceu de falco, que o árbitro não deu. Mas são opções que elas têm de um grande jogo dos dois lados. Ele, claro, é humano de colocar dessa forma. Mas fica a vocês analisarem. A equipe do Brasil, a seleção do Brasil, foi um jogo muito consistente. Talvez os acertos de passem em função da marcação também que a Argentina fez quando ele perdiu a pós-bola. Era uma marcação agressiva, leal. E falta ou ela de tomar a bola ou ela de fazer uma falta tática para que a gente não saísse em velocidade. E esse centro do jogo, aí falando daquilo que é a nossa ideia, Firmino, Coutinho, Arthur e Casimiro, era um setor essencial para que nós tivéssemos controle, não deixasse o extraterrestre jogar e tivesse as flechas dos jogadores de velocidade pelos lados. Técnico Tite, em entrevista coletiva, pós-jogo ontem na vitória brasileira no Mineirão, 2x0 contra a Argentina. Eu estou absolutamente concordando com tudo que disse o Tite. Não tem como dizer que a Argentina foi melhor, o Brasil foi lá, ganhou o jogo. Claro que o torcedor tem a sua análise, tem a sua opinião, mas o treinador da Argentina está de sacanagem. É, na verdade, eu ouvi uma frase muito interessante esses dias do professor Vitor Hugo Ranes, que é o treinador do Sub-14 lá do Paranaclube, que ele dizia o seguinte, que durante o jogo tem diversos jogos, então o jogo vai se transformando. Então, durante o jogo você tem diversos jogos, e você teve um jogo onde a Argentina dominou, principalmente ali no final do primeiro tempo, a Argentina esteve próximo de fazer um gol. Mas, enfim, era o momento do jogo. Aí, daqui a pouco, o jogo já muda totalmente. Então, o jogo vai se desenhando. Mas o que vale no final é o resultado. Aí o resultado é que vai dizer quem foi o melhor, quem foi o pior. Então, durante os jogos, quem aproveitou mais esses momentos do jogo e quem aproveitou menos. Então, por isso que eu acho que o Tite está correto ali de dizer o seguinte, não, a Seleção Brasileira foi melhor porque basta ver o resultado. A Seleção Argentina teve seus momentos? Teve. Momentos. Bem colocado. Momentos na partida onde ela foi melhor, mas não na totalidade do jogo. Exatamente. E na totalidade do jogo, o que vale é quando apita o final e vê o placar. Placar Brasil 2, Argentina 0. Quem foi o melhor? Brasil 2 a 0. Dois questionamentos para a gente encaminhar essa questão da Seleção Brasileira. Primeiro, passa e sai fortalecido, chega a final. Mas aí tem o lado negativo, os jogadores que saíram lesionados. Exatamente. Porque foi o jogo que exigiu muito. O jogo de ontem, o William saiu ali, talvez seja o jogador que mais preocupe. O outro jogador que saiu, não lesionado. Ali, o que eu fiquei sabendo é que ele teve um desconforto estomacal. Então, o que foi o Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira, parece que não foi uma lesão. Pelo que a gente ficou sabendo, acompanhando aí pela mídia nacional, é que ele teve um desconforto estomacal. Então, isso aí é mais tranquilo, aparentemente, mais tranquilo de ser resolvido. Já o William é um jogador que preocupa um pouco mais. Mas, enfim, é que num jogo dessa grandeza, um jogo pegado com muitas faltas, faltas duras, talvez não sejam maldosas, mas eram faltas duras. Então, a Seleção Brasileira, ela saiu muito machucada do jogo de ontem e vai ter agora alguns dias aí para se recuperar, para poder estar em forma para enfrentar essa decisão. Você aprovou a atuação da Seleção Brasileira? Foi esse o melhor jogo da Seleção Brasileira dentro da Copa América? Participe conosco aqui no Placar Transamérica, 99128-4698 é o nosso WhatsApp. 99128-4698 é o nosso WhatsApp. Mande a sua participação aqui para o Placar Transamérica. Se preferir, você pode utilizar o Facebook, arroba TV Transamérica, na Rede Mundial de Computadores, no Facebook, arroba TV Transamérica. Mande a sua mensagem, a sua participação aqui no Placar Transamérica. Quem gostou bastante foi a torcida brasileira que comemorou a classificação brasileira e a eliminação de los hermanos argentinos. A torcida do Brasil, que esteve presente no Mineirão, em Belo Horizonte, saiu feliz do estádio após a vitória sobre o maior rival no futebol. Os gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino fizeram a alegria dos torcedores no 2x0 sobre a Argentina de Lionel Messi. Em Salvador, os torcedores encheram os pulmões para entoar o hino nacional e comemoraram a classificação para a final. O Brasil venceu todas as edições da Copa América disputadas em casa e agora aguarda o vencedor de Peru e Chile para a partida do próximo domingo no Maracanã. Bonita festa do torcedor brasileiro com muita satisfação, com muita alegria. Pós-vitória contra o argentino, não tem como ser diferente. É sempre muito bom ganhar dos argentinos. Exatamente. E aí dá uma moral, dá um ânimo. E o nosso povo merece, né? O nosso povo merece uma alegria. Pena que essa alegria só não está sendo maior por causa do preço dos ingressos que estão sendo cobrados na Copa América, que está impedindo que o povo mesmo possa participar. Então o povo tem que ficar de fora assistindo pela televisão, né? Então é uma pena só que essa festa, que o futebol tão democrático, tão popular na Copa América, ele tenha sido tão elitista. Brasil fica assim, ó, tranquilão, stand-by, aguardando o seu adversário na grande final da Copa América.